Hoje é o seu aniversário, de parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Neste momento, passar a palavra ao secretário de meio ambiente Doutor Gilberto Câmara Ele vai nos trazer uma palavra representando a equipe de governo E na sequência vai entregar um presente Também representando a nossa equipe Com a palavra ao senhor Doutor Gilberto Boa noite a todos e a todas Prefeito Bruno Cascaria Que Deus ilumine e que lhe dê muitos anos de vida E com certeza, poção de pedra também ganhará no dia 2 de outubro que se aproxime Queremos aqui, em nome dos demais funcionários do governo Oferecer uma lembrança que foi ofertada por todos para você Cascaria E desejo que você seja aquele administrador que sempre voltado para as comunidades mais carentes do nosso município Continue com essa meta Governo do povo para o povo pelo povo Muito obrigado Aplausos Também a palavra com o presidente da Câmara Vereador Valnei Gomes de Oliveira E na sequência, a palavra com os familiares e também o senhor prefeito Boa noite a todos Boa noite a todos Nesse momento Eu quero com muita alegria Com muita satisfação Aproveitar este belo dia de festa Para desejar ao meu amigo Meu irmão, meu prefeito Júnior Cascaria Pedir os votos de felicidade Pedir a Deus Que na sua infinita graça Continue lhe abençoando Iluminando Para que você continue Trabalhando assim como tem trabalhado para o povo Felicidade Meus parabéns e muito sucesso Aplausos Muito bem Ouçamos a palavra com o vice-prefeito Adenilson Boa noite a todos Boa noite a todas É Momento de alegria O prefeito hoje Completando mais um ano De muitos que vão vir E é isso que eu e Acredito que todos vocês desejam a ele Muitos anos de vida Muita saúde E Eu não vou dizer sabedoria Porque você é um homem sábio Um homem que Está desenvolvendo o nosso município E que Deus Continue lhe dando essa sabedoria Para que o nosso município Se desenvolva cada dia E cada dia E cada dia mais E Em nome de todos Quero dizer que Tenha muita saúde E muitos anos de vida Que conduza o nosso município Meus parabéns meu prefeito Aplausos Aplausos Queremos convidar O senhor doutor Emilton Lins Para Aqui nos trazer Uma palavra De felicitação ao nosso prefeito Esse momento é muito importante para todos nós. Nós estamos comemorando o aniversário de um amigo. E o amigo não é o amigo político, é o amigo-amigo. O amigo político nós vamos discutir mais na frente. Nós estamos discutindo hoje o amigo-amigo. E isso que é importante. Estamos aqui hoje com a sua família. E pedindo as bênçãos de Deus para que ele continue sendo amigo dos seus amigos. Isso que é importante. A gente às vezes imagina as coisas, mas a gente não percebe a importância do momento. Eu queria pedir para o Júnior Cascarinha que ele continue sendo aquele cidadão humilde que ele chegou aqui, algum tempo atrás, fazendo revolução a nível de prefeitura municipal. E nós temos muitos exemplos no passado, mas o exemplo atual é muito marcante, é muito forte. E isso vai se refletir na próxima eleição. Nós não vamos falar em eleição aqui, nós estamos falando em amizade, nós estamos falando em adversário, em um amigo. E a gente queria que Deus continuasse a iluminar a sua família, para que ele continuasse a ser um amigo de sempre, de todos nós. Muito obrigado. Agradeço a palavra ao ex-prefeito de Poção de Pedras, o nosso amigo Aimoré Sacosta, bebê. Senhores, convidado para participar dessa alegria que horas nós estamos vivendo. Meu cordial, boa noite. Senhor prefeito, eu quero que já, dizer a Vossa Excelência, que eu comuniquei a minha família, a minha esposa, a Dona Marlene, meus filhos, que eu não ia abandonar você. Primeiro, o senhor chegou em Poção de Pedra, revolucionou a política administrativa. Você fez e deu oportunidade a todos os poços pedrenses. Ter acesso à estrada, bons colégios de qualidade, a saúde e qualidade. Isso é razão pelo qual, senhor prefeito. Eu estou aqui participando dessa sua festa, do seu nascimento. Eu quero deixar bem claro a você, enquanto você existir, você pode ter certeza que jamais irei lhe abandonar. Meus parabéns e sejam muito felizes juntamente com sua família e seus filhos. Meu muito obrigado e bom a todos. Continuemos ouvindo as palavras de felicitações. Ouçamos agora o vereador Mano e na sequência o vereador Milton Proar. Eu quero desejar nesse dia maravilhoso, muitos anos de vida, saúde, felicidade. Uma pessoa, eu falo do fundo do coração, aprendi a gostar e a admirar pelos seus atos, pelos seus trabalhos, pela sua atitude. Hoje, uma pessoa que tem a minha admiração da minha, minha admiração da minha, da minha família. E, como o nosso grande vice-presidente falou, Poção está de parabéns por ter um grande administrador. Em junho, o povo de Poção vai saber reconhecer esse grande administrador que você foi e vai lhe dar mais quatro anos para que você possa realizar mais um ano. Eu quero encerrar desejando e dizendo assim, numa viagem nossa, nós vindo parar e a gente encostou em Maracassu-Mé, a gente parou para almoçar. E as pessoas falaram a sua gratidão e como as pessoas lhe receberam, como você é grato. Não só em Poção, mas como fora também, como você ajudou aquelas pessoas lá. Eu olho para você, eu olho para você, você é sempre bem-vindo aqui, até nos oferecer uma comida muito gostosa naquele dia. Isso tem que ser visto. Não é só em Poção, mas fora tem um grande coração também. Eu quero dizer, senhor, sou muito grato a ser seu companheiro. E vamos estar juntos para vencer e Poção merece. E tá de parabéns por ter um grande administrador. Essas são minhas palavras. Vamos também. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero aqui agradecer a Deus por nos permitir mais um dia de vida. E hoje, em especial, uma data tão importante na vida do prefeito. Por mais um ano de vida. Perfeito, eu quero dizer para você que eu que também estou fazendo parte do seu grupo, que não tinha muita aproximação com você, mas aprendi a lhe admirar, a gostar de você, por essa pessoa que você é. Você tem demonstrado compromisso com esse município, respeitando a cada pai de família, e a cada mãe de família, buscando dias melhores para essa população tão sofrida e tão mídia. Que Deus continue lhe iluminando. Desejo muitos e muitos anos de vida e Deus lhe realmente dê mais sabedoria, discernimento, parabéns. Feliz aniversário. Boa noite a todos. Muito bem, vamos ouvir a palavra da dona Raimunda Pinheiro, mãe do nosso prefeito. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Mas eu vou felicitar, não é o Júnior Cascaria, é o Júnior, meu filho. Meu filho, parabéns pelo teu aniversário. Quero que você continue sendo esse filho maravilhoso que você é. Que desde os 12 anos, que você recebeu uma árdua missão na tua vida. Que é dirigir essa família, como tem feito até agora. E eu te agradeço em nome de Jesus, que te dê toda a honra, toda a honra aqui, junto com Deus maravilhoso. E que você continue vencendo, porque você é o vencedor, meu filho. Desde quando você nasceu, você nasceu o vencedor. Muito bem. Acabamos de ouvir a primeira dama da família, matriarca. E agora vamos ouvir a primeira dama do município, a dona Carla Fernanda. Boa noite. É muito difícil falar, agora que a minha sogra falou, porque a gente fica muito emocionada, realmente. Porque a gente sabe que ela é matriarca da família, então ela realmente presencia tudo. Muito mais que a gente, ela sente muito mais que a gente. Mas, eu, em nome do Tiago e da Camila, quero desejar ao meu marido. Quero, primeiramente, agradecer a Deus, com certeza a Deus, porque eu sei que é a vontade dEle de nós estarmos aqui. Se não fosse Deus colocar tudo o que Ele colocou pra gente, nós não estaríamos aqui. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque é a vontade dEle de a gente estar aqui. E dizer que, Júnior, eu te admiro muito. E agradeço a Deus pela tua vida, muito, muito mesmo. Porque, como nós dois somos um só, eu desejo tudo de maravilhoso pra você. Que Deus continue lhe iluminando, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando muita sabedoria. E, pra todos sempre, eu quero dizer que você sempre vai poder contar conosco. Eu te amo muito. Vem, 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 a rocha. Amos, foi, foi, foi. Meus amigos, ou minhas amigas, eu poderia, neste momento, passar a palavra para o nosso prefeito, mas é com muito carinho que eu quero, neste momento, chamar aqui o carro-chefe deste governo, o senhor Vanquilis. Capricha, Vanquilis, é, Vanquilis, capricha. De anunciar o nosso prefeito. Então, ele vai, neste momento, trazer a sua palavra também de felicitação, e, na sequência, anunciará o nosso prefeito. Muito obrigado e a palavra é com o senhor Vanquilis. Muito obrigado, o senhor Vanquilis. Agradecer a presença, em nome da família, do dinheiro, todos que estão aqui. Com certeza, eu recebo de muitos anos. A minha emoção, hoje, foi tão grande, por as suas impressões de pedras, era que, sim, o meu filho não tivesse com o pretor. Pela amizade, quem apreviu, o carinho, quem viveu, o meu amigo. Há cinco anos atrás, quando eu fui sem júnior, eu recebi função de pedra, como eu disse, que ele não me deu. Mas, eu estava conhecendo um amigo, que eu não sabia que ia solidificar tão forte, essa amizade. Foi tão grande, seu amigo do Cascarim, que eu quero que ele viva anos, anos e anos, para mim continuar, perdi-se, dar um tom do meu lado. Isso é maravilhoso, companheiro. Muitos anos de vida para você, felicidade, dona Raimandinha, parabéns por ter trazido essa obra de arte humana, que volta a pessoa de pedra, tá bom? Parabéns, meu perfeito. E agora, falando com vocês, ele, completando 46 anos de vida, que luta, que luta, que história, saí daqui, tô sentando de esquerda quebrada. Eu tô como empreendedor e empresário. Louvo a Deus pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã Ana Ilta, meu irmão Marco Aurélio, minha irmã Itauzira, minha irmã Paula, e minha irmã Ildalene. Minha esposa Carla, minha filha Camila, meu filho Tiago, a todos os vereadores presentes, a todos os secretários, em especial, saldo todos os homens aqui presentes, na pessoa do meu amigo Dodó, saldo todas as mulheres, na pessoa da minha amiga Galega. E, muito feliz, gente, hoje, dia 8 de julho, dia do meu aniversário, aqui na minha residência, receber todos vocês. Confesso que não era esperada tanta gente. Hoje fui surpreendido com o café da manhã, agora à noite, com essa festa linda, porque o que eu gosto mesmo, doutor Gilberto, é de interagir, de estar próximo, sentir o calor de um ser humano e de uma pessoa humilde. Aqui nessa casa, não existe estrelas, existe sim, gente humilde e sério e trabalhadores. Então, meu pessoal, fico muito feliz, agradeço a presença de todos, porque hoje, sim, é o aniversário do Júlio Cascaria. Mas, Poção de Pedras, que recebeu o presente. Há três anos e seis meses, na frente desse município. Poção de Pedras tem ganho, um legado muito grande. Digo e confesso que muitas coisas virão, mas não prolongando a minha fala, porque hoje é um momento de alegria e felicidade para mim, para a minha família e para todos vocês, que eu considero também meus amigos e amigos próximos. Mas, quero lembrar e falar uma grande música do cantor Roberto Carlos. Ele fala, Eu voltei, voltei para ficar, porque Poção de Pedras é o meu lugar. Um abraço para todos. Vamos lá, pessoal. Parabéns para vocês, para tratar a felicidade, que eu tenho que ser mais, que eu estou dando o meu lugar. Eu tenho que ganhar de festa, alegrar aos seus alas, mas eu tenho que ganhar dois anos, Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto